Festa no puleiro! Galo é campeão novamente depois de apenas 50 anos. Esse vídeo é patrocinado por 1xbet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o bônus em dobro. A 1xbet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. Até que enfim saltaram o grito, depois de uns 5 jogos se arrastando, os urubu que estavam atrapalhando a fuleiragem todinha. O jogo já começa quente, com duas chegadas do Galo. Uma com Keno, que estava calibrado no jogo, e outra com Nátio. Mas o goleirão Danilo Fernandes, como um bode, salva o Jair. É, mas o Bahia estava danado e queria atrasar de novo o caneco do Galo. E o primeiro tempo foi só isso, João. O jogo tinha tudo para ser uma baba. É, mas nem os baianos, nem os atleticanos imaginavam que o jogo ia dar uma agonia da misera. E o Galo vem logo com uma cipuada de Hulk. Hulk chuta! Mas o goleirão estava nela. E a sardinha responde. Aí manda para Rossi, mas a Arana chega primeiro e deixa ele chupando o dedo. Olha onde o miserável do Keno manda essa bola, Chico. Ei, ô, se João, pense numa curva da molesta. O jogo no segundo tempo era outro. Era um laicada, bexiga, taboca. Mas aí veio o primeiro do Bahia. Bola na área e mulerada nela. 1x0. O infeliz subiu mais alto que menino subindo um coqueiro fugindo de cachorro. E como pedra bate em água dura, tanto é mola até que é peia. Bahia faz 2x0 com gibagol. Estavam fazendo a parte deles para se livrar da zona da fuleiragem. Mas a sardinha estava mais iludida que a abelha em rosa de plástico. E a reação do Galo veio ligeiro. Sacha Meneghel cai na área e o juizão marca a pênalti. Foi ou não foi, Chico? Sei não, João. O povo acha que a gente é perito especialista em diagnosticar falhas arbitrárias. Solo, my Levi, my Johnny. Hulk vai para a bola, paradinha e empurra para a rede. Galo diminui. Olha a reação da galera em BH, João. Se tem uma torcida que acredita, é essa. A partir daí só dá atleta. E os gols vêm mais ligeiros que menino escutando o grito da mãe na rua. A animação já é diferente com o empate. Golaço da molesta de Keno. Recebeu, limpou e bateu. Dois a dois. Com esse empate, a sardinha ainda ficava na zona da fuleiragem. Mas o Galo forte e vingador é valente. E depois de um contra-ataque desinvestado, Keno faz outro golaço. Aí a torcida quase tem uma trombose epilética na comemoração. Esse frechado estava mais iluminado que comício em Praça do Interior. E fim de papo. Já ia na zona da fuleiragem e o Galo bicampeão brasileiro. Será que vão passar mais 50 anos comemorando, João? Não sei. Só sei que foi assim. É, deixa o povo comemorar. Esperaram demais por isso. Fala, Keno. A gente provou que tem o melhor time do Brasil, né? Pra calar a boca de uns aí, né? É, é. O Kuka quer frescar fresque, mas não fique frescando, não. Deixe o like nesse vídeo e já veja esse outro. Boa resenha dos craques brasileiros vestindo a camisa do rival. Ficou sensacional. Clique aí.